Olá, crianças! Aqui quem está falando é a Tia Isabela. E hoje eu quero ensinar um pouquinho sobre propriedades do som para vocês. Afinal, o que é o som? O som são ondas sonoras que podem chegar até o ouvido de vocês. Como assim? Vocês podem me ouvir. A minha voz emite um som que chega até o ouvido de vocês. Esse piano emite um som que chega até o ouvido de vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho das propriedades do som. A primeira delas é o timbre. O timbre pode ser vocal ou instrumental. Como assim, Tia Isabela? Vocal. Por exemplo, quando eu canto assim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. É um timbre vocal, porque está saindo da minha voz até vocês. Agora, quando eu faço? Isso aqui é um timbre instrumental, porque está saindo desse instrumento musical que é o piano. Ok? Bom, e a duração? A duração é o tempo. Por exemplo, vamos fazer um acorde. Ele está durando esse tempo. E se eu fizer assim? Esse segundo durou menos tempo. Então, a duração está relacionada ao tempo que a nota é tocada. Então, a duração pode ser curta ou longa. Ok? Agora nós vamos falar sobre a intensidade. A intensidade está relacionada com o volume. Por exemplo, quando você liga a sua televisão, ela pode estar num volume baixinho ou num volume alto. Vamos reproduzir isso aqui no piano. Agora, se eu tocar a nota Dó em um volume baixo. Agora, se eu tocar a nota Dó em um volume alto. Vocês viram? É como se eu sussurrasse Dó ou se eu falasse bem alto Dó. Vocês viram? Está relacionado então com o volume. Ok? Agora, nós vamos para a nossa quarta e última propriedade do som, que é a altura. Não confundam altura com intensidade. Por quê? A altura pode ser grave, média ou aguda. Como assim? Vou reproduzir no piano para vocês. O Dó grave é esse aqui. O Dó médio é esse aqui. E o Dó agudo é esse aqui. Vamos dar um exemplo mais fácil para vocês. É como se eu fizesse mais grosso, mais fino. Então, ó. Ele é mais grosso do que esse aqui, que é fininho. Bom, essa foi a nossa aula de propriedades do som. E eu espero que vocês tenham gostado. Turminha, como atividade, a Tia Isabela quer que vocês escolham um objeto na casa de vocês. Eu escolhi essa caixa, tá? Tem que ser um objeto que não seja de vidro, nem que se machuque, que não tenha perigo para vocês, ok? E nós vamos reproduzir sons. Aqui eu vou usar a minha mão. E vocês podem fazer barulhos mais altos, mais baixos, mais rápidos, mais lentos. Para a gente trabalhar tudo o que a gente aprendeu no vídeo de hoje, ok? Vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazendo um barulho mais alto. E agora eu posso fazer um barulho mais baixinho. Posso fazer mais rápido. Ou mais devagar. Ok? Usem a criatividade de vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.